Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E hoje um detergente limpa tudo, potente, com sabão de mamão sem soda. Faça e venda. E esse detergente é realmente super potente. E você vai poder usar para lavar louças, roupas e até lavar banheiro e cozinha. Gostaram? Então, vambora começar esse detergente com a Cris? E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de 400 gramas de sabão. Nós vamos fazer aqui um detergente limpa tudo e eu vou usar esse sabão, gente, que inclusive temos a receita aqui no canal. É um sabão feito com as folhas do mamão. É um sabão sem soda, né? É uma multiplicação que eu usei as folhas do mamão para potencializar. Porque as folhas do mamão ajudam a clarear as roupas e também a dar brilho nos alumínios. Por isso aqui, vamos fazer um detergente limpa tudo. Vocês vão poder usar para lavar louças e também para lavar roupas. Vai ficar super potente. E eu vou deixar essa receita passando bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição do vídeo. Olha só, gente. Fica super firme esse sabão, tá vendo? Maravilhoso. Então, aqui eu estou usando duas barras que somam 400 gramas. Se caso vocês não forem fazer esse sabão e quiserem, né, fazer esse detergente, aí vocês podem fazer com o sabão do mercado ou da preferência de vocês. Mas super aconselho que façam, porque vai deixar aqui o seu detergente limpa tudo super potente. E agora eu estou aqui com o ralo e eu vou ralar esse sabão. Mas vocês podem picar também se quiserem. O meu aqui, eu vou ralar nessa parte mesmo mais grossa. E aí eu vou ralar todo aqui e já volto com vocês. É rapidinho. E olha só, meus docinhos. Já ralei aqui todo o sabão. E olha como fica lindo esse sabão. E lembrando, se vocês forem usar o de mercado, usem somente 200 gramas. Aqui o multiplicado estamos usando 400 gramas. E agora eu tenho aqui um litro de água. E ela está em ponto de fervura, bem quente mesmo. E nós vamos juntando aos pouquinhos aqui no sabão e vamos derretendo. Se vocês forem usar o de mercado, vai demorar um pouquinho mais pra derreter. Este aqui derrete mais rápido. E aqui vamos juntando a água e vamos mexendo. E enquanto eu dissolvo aqui o meu sabão, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Que eu amo saber. E deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris. Que eu farei com o maior prazer. Olha só, juntei toda a água, né? Um litro. E agora eu mexo pra que dissolva bem. Está gostando da receita? Eu espero muito que sim. Um detergente que você vai poder usar para limpar tudo aí na sua casa. É pura economia, não é verdade? Mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana nós temos receitas assim, pra você economizar ou faturar um dinheiro extra. E você ativando o sininho, será avisado e pode vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer recebê-los aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas vão economizar ou faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. Vambora continuar nosso detergente? Prontinho, meu sabão aqui derreteu por completo. E agora, enquanto ainda está quente, nós vamos juntar duas colheres de sopa de açúcar. Então, vou juntar aqui o açúcar e vou mexer bem pra misturar. E o açúcar aqui, forma uma glicerina e protege a pele. Então, é bem importante colocar. E agora, mexemos por dois minutinhos. Prontinho, já mexi aqui por dois minutinhos. A minha mistura ainda está quente. E eu vou juntar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Então, eu vou juntando o bicarbonato e vou mexendo. E o bicarbonato vai potencializar aqui o nosso detergente e limpa tudo. Porque ele é neutralizante de odores e é também bactericida. Então, vai deixar aqui o nosso detergente e limpa tudo super potente. Limpando realmente tudo. E agora, eu mexo novamente por dois minutinhos. Prontinho. Mexi, então, por dois minutinhos. Misturei bem o bicarbonato. E é importante a cada ingrediente que juntamos, mexer por um a dois minutinhos. E agora, vamos juntar um litro de água. A princípio, nós vamos juntar um litro. Essa água está em temperatura ambiente. É uma água filtrada. Eu uso água filtrada, gente, porque é livre de impurezas. Às vezes, vocês perguntam se pode usar sem filtrar. O risco para separar e talhar o seu produto é maior quando usa uma água que não é filtrada. Então, por esse motivo, eu prefiro usar a água filtrada. Pode ser filtrada no filtro de barro, mas é bem importante ser uma água filtrada. Então, acrescentei um litro. E aí, eu mexo novamente por um a dois minutinhos. Prontinho. Mexi bem a água. E agora, nós vamos juntar aqui ao nosso detergente e limpa tudo. Dois detergentes de 500 ml cada um. E aqui, eu estou utilizando esse verde, porque o meu detergente aqui limpa tudo. Ele já está meio verde, né? Por causa das folhas do mamão. Mas, você pode utilizar o clean ou até mesmo o de coco. O qual você estiver aí na casa de vocês. E cada um tem 500 ml. E aí, vamos juntando e vamos mexendo também. Juntei toda uma garrafinha. E agora, vou juntar a outra. E vou continuar mexendo. E o detergente aqui vai ajudar a dar mais poder de espuma. Ao nosso detergente e limpa tudo, né? Vai potencializar ainda mais. Prontinho. Juntei todo o outro. E agora, eu mexo por dois minutinhos. E olha só, gente. A cor dele, tá vendo? Fica um verdinho lindo, lindo, lindo. Mexi aqui por dois minutinhos. Já misturei bem. E agora, vamos juntar duas colheres de sopa de sal. E aí, eu vou juntando também e vou mexendo. E o sal potencializa também o nosso detergente e limpa tudo. Porque ele ajuda a tirar as sujeiras mais encrustadas. E ainda, dá consistência também. Prontinho. Juntei todo o sal. E agora, vou mexer por um a dois minutinhos. Olha só, gente. A consistência que tomou. Tá vendo? Ficou bem consistente. E ainda está um pouco morno aqui a minha mistura. Prontinho. Mexi por dois minutinhos. E agora, eu vou juntar mais água. Aqui, eu tenho um litro de água. Então, aqui, eu vou ir juntando aos poucos. E vou mexendo. Olha só. Juntei toda a água. E ainda está consistente. Então, eu vou juntar mais 500 ml de água. Então, eu vou juntar mais 500 ml de água. A minha bacia aqui já está até no limite. Olha só. Mas, ainda está bem consistente. Então, eu vou juntando. E vou mexendo aqui com jeitinho. Juntei, então, mais 500 ml de água. E agora, eu vou deixar descansar um pouco. Umas duas a três horas. Porque o meu ainda está um pouquinho morno. E aí, eu vou voltar com vocês. E vou mostrar a consistência. E aí, a gente vai ver se vai precisar juntar um pouco mais de água. Ou, se vou deixar na consistência que estiver. Então, daqui a pouquinho, eu volto com vocês. E olha só, meus docinhos. Que maravilha de consistência. Deixei baixar aqui a espuma por três horas. E eu não vou mais colocar água. Porque ficou perfeito. Olha só, gente. Que maravilha. Tá vendo? Super perfumado. Esse detergente limpa tudo. E muito potente. Porque usamos aqui o sabão com base a folha de mamão. Então, ficou super potencializado aqui o nosso detergente. Não dá baba. Não precisa ter medo. Seguindo aqui o passo a passo. Fica perfeito. Viu, gente? E agora, eu vou embalar. Porque eu vou mostrar pra vocês o quanto rendeu aqui. E vamos fazer a prova ali na pia. Vou mostrar pra vocês como limpa super bem esse nosso aqui detergente limpa tudo. Então, vambora embalar esse detergente? E agora, eu estou aqui com uma garrafa. Essa garrafa, gente, está bem limpinha e esterilizada com álcool. Então, eu vou com a ajuda aqui do funil, embalar aqui o meu detergente limpa tudo. E olha só, gente, que consistência mais uma vez, ó. Bem de pertinho. Fantástica, né? E eu vou embalar todo aqui e já mostro pra vocês o rendimento. E olha só, meus docinhos, que maravilha que o rendimento desse detergente limpa tudo. Aqui me rendeu 10 garrafinhas de 500 ml cada uma. E o meu aqui, eu coloquei em garrafinhas de detergente. E olha só, gente, nem corante colocamos. E fica numa cor maravilhosa. E o melhor, super potente. E vocês podem usar para lavar louças, lavar a cozinha, lavar o banheiro e até para lavar roupas. E podem colocar também em garrafas pet de refrigerante. E a validade desse detergente é de 3 meses. E agora, vamos à prova de espuma. E aqui, para a prova de espuma, eu escolhi esta panela, que está bem encardida e sem brilho. Porque este sabão aqui, que usamos com as folhas do mamão, é ótimo para dar brilho no alumínio. E também muito eficiente para tirar manchas das roupas. Então, aqui temos realmente um detergente que vai limpar tudo, não é verdade? Então, vamos aqui à prova nessa panela. E aqui, para a prova de espuma, eu estou com um bom bril e uma bucha bem sequinha. E olha só, gente, não tem nenhum sabão na minha bucha e nem no meu bom brilho. E agora, eu vou colocar aqui o meu detergente. Olha só, gente, a consistência, está vendo? Fica super consistente, olha só que maravilha. E agora, vamos lavar aqui a nossa panela. E as folhas de mamão também é excelente para dar espuma, viu, gente? Olha só, a quantidade de espuma que já temos aqui. Muita espuma e agora, vamos ver o brilho aqui da panela. E olha só, meus docinhos, que maravilha de brilho nessa panela. Olha só, tirou todo aquele encardido e deu um brilho aqui, né? Fantástico. Olha só. E como vocês viram, muita espuma. Vale muito a pena conferir essa receita do sabão das folhas de mamão sem soda e fazer muito detergente e limpar tudo. E vai limpar realmente tudo. Porque é eficiente também para tirar manchas das roupas. E temos aqui no canal também a multiplicação desse detergente transparente. Com somente dois ingredientes e com ótimo rendimento. E olha só, gente, fica perfeito. E eu vou deixar essa receita bem aqui acima nos cards e abaixo na descrição se quiserem conferir. Porque também vale muito a pena. Pura economia. E temos também a multiplicação do detergente neutro. Olha só, gente, fica perfeito. Não separa. Já tem bastante tempo que eu fiz essa receita e está perfeito. Olha só. Super espuma. Não deixem de conferir também essa receita que é super fácil, prática, econômica e com ótimo rendimento. E eu vou deixar também passando aqui acima nos cards e abaixo na descrição do vídeo. Que brilho fantástico que esse detergente deu aqui na minha panela. E o melhor é que com essa receita você vai poder também lavar roupas, limpar a casa. Que maravilha. Economia de tempo e de dinheiro. Espero que tenham gostado. E se gostaram, compartilhem com os amigos, o grupo da família, que todos vão gostar também. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like, para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.